Vamos mudar então, né? Esse aqui é o baile do olhar, que é o moleirinho aí que fiz a unidade. Os solitários sem pares param os seus olhares Pra quem chega sozinho, sarão sem destino E mergulham os pensamentos no passado e suas malhas Entre uma bebida e outra, separam acertos e falhas Acontece o convite pra dançar E renasce a esperança de embarque do trem veloz da sedução Pode ser por um tempo, pode ser pra depois Pode outro dia, quem sabe, dançar a vida a dois